autuados inclusive em 200 mil reais, Roseli, foram oito laticínios, oito cidades aqui do sul de Minas que foram aí, né, pegas nessa operação lactose, na segunda etapa dessa operação e que o resultado foi divulgado ontem, Roseli, ela foi uma operação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, e ela terminou e nesse resultado foram fiscalizadas 17 empresas que distribuíram, distribuídas aí em 14 municípios em oito delas, em oito desses municípios foram encontradas aí irregularidades entre eles Alfenas, Campo Gerais, Ariado, Alterosa, algumas cidades aqui da nossa região que fica no sul de Minas foram oito autuações, cinco advertências e infrações na ordem de 200 mil reais As principais irregularidades, Roseli, foram a ausência de licenciamento ambiental e ocorrência de poluição ou degradação ambiental e captação de outorga e deixar de comunicar o encerramento ou paralisação temporária de atividades É um impacto muito grande, né, Roseli? Porque o sul de Minas é um dos maiores produtores lácteos aqui da região, né? Com certeza, é, e tem que andar certinho ali, porque senão acontece isso, né? E realmente atrapalha toda uma cadeia aí, porque aí são laticínios que deixam de ser produzidos, né? E faz a falta aí para toda a população É um negócio, ainda conforme o diretor regional, Roseli de Fiscalização, ele disse que todos esses laticínios eles devem ter equipamentos e estruturas de forma que o descarte e o lançamento atendam os parâmetros estabelecidos nos instrumentos normativos aplicáveis Tá certo, João Vitor? Agora, hoje...